O que é o Brasil? O que é o Brasil? Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas deste sábado e vamos levar você até a cidade de Santa Luzia, colada com a capital, apenas 18 quilômetros de Belo Horizonte, na saída leste da capital. Santa Luzia você vai ver hoje no Roteiro de Minas com sua beleza histórica, porque Santa Luzia é uma cidade desde a história colonial está presente em Minas Gerais. Você vai ver também sobre a economia da cidade, turismo e tudo mais. Vamos lá, Santa Luzia hoje no Roteiro de Minas. A história do município originou-se com aventureiros em busca de riquezas. Tudo começou em 1692, durante o ciclo do ouro. Uma expedição dos remanescentes da bandeira de Borba Gato implantou o primeiro núcleo da vila, as margens do Rio das Velhas, no qual se fazia garimpo de ouro de aluvião. Em 1695, uma grande enchente destruiu todo o povoado, que mudou-se para o alto da colina, onde é hoje o centro histórico da cidade. Em 1697, ergueu-se o definitivo povoado, que recebeu o nome de Bom Retiro. Em 1724, foi criado a Freguesia de Santa Luzia, subordinado a Sabará. O povoado de Santa Luzia teria surgido entre 1721 e 1729, no alto das colinas, em cujos vales corriam o Córrego das Calçadas, o Córrego Seco ou o Córrego dos Danças, e o Córrego dos Cordeiros, socavados na época por mineradores em busca de ouro. Santa Luzia foi elevada à vila em 30 de abril de 1856, e a categoria de cidade em 14 de maio de 1858. Santa Luzia cresceu muito mais em função do comércio do que da mineração, assumindo o papel de empório comercial para a zona do Serro e a de Paracatu. Atualmente, a cidade possui cerca de 200 mil habitantes. Aqui é muito bom, o pessoal é muito honesto, é uma cidade histórica, e gosto muito daqui. E apesar de ser considerada um polo industrial, Santa Luzia preserva a tranquilidade típica de cidade do interior. Vamos para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta, e continuaremos mostrando para vocês a cidade de Santa Luzia, na região metropolitana da Grande BH. Vamos falar sobre economia e sobre educação em Santa Luzia. Não saia daí! Há 21 anos, presente em Santa Luzia, o depósito Santo Antônio é referência em qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua casa, da construção aos pequenos reparos, com equipe experiente que apresenta soluções com qualidade, serviços com eficiência e transparência nas negociações. Exatamente com a seriedade que você merece. Depósito Santo Antônio, soluções para a sua construção. Fone 36371316. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. A Odontologia Grível mantém uma equipe especializada. Equipamentos em padrões internacionais e atendimento personalizado. Mais de 40 anos na vanguarda da ortodontia brasileira. Ortodontia e ortopedia facial, dor e disfunção da ATM, cirurgia, implante, laser terapia, odontopediatria e tudo o que você precisa em odontologia. Fone 32217711, Avenida Carandaí, 161 Segundo Andar, BH. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você! E continuamos com a cidade de Santa Luzia, hoje no nosso Roteiro de Minas. E agora, vamos falar um pouco sobre a economia, a atividade econômica da cidade de Santa Luzia e também sobre educação. Vamos lá! Santa Luzia possui uma vocação econômica antiga, graças ao ciclo do ouro. A cidade se fortaleceu economicamente com a extração do ouro nos primeiros 100 anos. Mas com o fim do ciclo do ouro, Santa Luzia se viu fadada à agropecuária, mantendo-se estabilizada como entreposto comercial. A partir de 1950, com a decisão do governo de fortalecer a capital Belo Horizonte, principalmente com a atividade industrial, a cidade teve um crescimento industrial e populacional. Apesar do crescimento econômico apresentado pelo município, Santa Luzia preserva grande parte de sua memória colonial. Seus casarões coloniais e igrejas antigas guardam significativo patrimônio artístico e contam muito sobre a história da cidade. Algumas edificações revelam uma arquitetura eclética, com a presença de elementos neoclássicos. O ensino de Santa Luzia é um dos melhores da região metropolitana de Belo Horizonte. No ano de 2000, a cidade atingiu a marca de 0,871, patamar consideravelmente elevado em conformidade aos padrões do Programa das Nações para o Desenvolvimento, PNUD. Promover a qualificação profissional e o desenvolvimento humano, tendo como valor a formação integral, é um dos principais objetivos do município. E agora no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo o Instituto de Educação Canaã, que é excelência na qualidade de ensino em Santa Luzia e região. Vamos ver! É clara a relação entre a afetividade e o desenvolvimento humano, confirmando que o pensar e o sentir estão intimamente ligados. Podemos afirmar que o vínculo afetivo quando presente torna diferente a relação do aluno com o aprendizado, profecia-lhe a oportunidade de ser visto com competências e olhado com possibilidades e respeito. No Instituto de Educação Canaã é assim. A afetividade, presente nas salas de aula, reflete a preocupação com seus alunos, tendo como principal objetivo formar cidadãos do bem, conscientes e competentes. O que diferencia nossa escola é a nossa proposta pedagógica que é baseada na pirâmide, ensino de qualidade, amor e respeito. Aqui, cada aluno é acompanhado individualmente no que se refere ao aproveitamento escolar e ao seu desenvolvimento como pessoa. Para o Instituto de Educação Canaã, é de fundamental importância a parceria estabelecida com os pais, pois é exatamente nesse encontro que norteia a qualidade e a eficiência do nosso trabalho pedagógico. A nossa escola está muito feliz com o reconhecimento da comunidade e isso vem sendo demonstrado a cada ano. Desde 2006, o Instituto de Educação Canaã é excelência em educação do maternal ao quinto ano. Educação traduzida em uma formação que integra todos os aspectos do desenvolvimento humano. Na sala de aula, são transmitidas mais que palavras. São transmitidos também conteúdos que vão além dos livros. O Instituto de Educação Canaã conta com uma infraestrutura projetada para oferecer aos seus alunos segurança e bem-estar. Salas de aulas amplas e confortáveis. Piscina aquecida, biblioteca, parque infantil, cantina e sala de artes. Ambientes preparados para propiciar a concretização de uma prática educativa que tem como objetivo a formação da autonomia moral e intelectual. No Instituto de Educação Canaã, os alunos também desfrutam de aulas de música, natação e taekwondo e balé clássico. Nesses termos, a escola deixa de ser apenas um espaço no qual se prioriza as atividades de ler, escrever e desenvolver o raciocínio e passa a assumir também o papel na formação da expressividade. A equipe técnica de apoio educacional e administrativo é formada por profissionais altamente especializados e criteriosamente selecionados, com o olhar permeado na afetividade. E agora, no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo também o Instituto Educacional Santa Amélia, que também é referência pela qualidade de ensino na cidade de Santa Luzia. Fundado em 1982, o Instituto Educacional Santa Amélia é referência na qualidade de ensino em Santa Luzia. Com princípios baseados na solidariedade, respeito às diferenças, comprometimento e amor ao próximo, a escola foi crescendo e aprimorando seus conteúdos. Hoje, cerca de 400 alunos, entre a educação infantil e a terceira série do ensino médio, desfrutam de um ensino de primeira e dedicação extrema. Assim, ingressam nas melhores universidades, como o FMG, PUC, dentre outros. A escolha do meu curso também foi direcionada ao ensino que eu tive aqui na escola. Hoje, estou cursando pedagogia e essa escolha esteve relacionada com os professores, com toda a relação que eu tive desde criança aqui na instituição. A escola conta com uma quadra de 600 metros quadrados para a prática de esportes, piscina, bosque e um amplo espaço para refeitório, laboratório de informática e biblioteca, além da escola de esportes Planetarium, onde os alunos podem fazer aula de futsal e balé. O Instituto Educacional Santa Amélia busca reforçar suas políticas lastreadas na ética, respeito e transparência, de forma a continuar garantindo o conhecimento e sucesso de seus alunos. A formação, competência, habilidades da equipe pedagógica e corpo docente, graduados, pós-graduados e mestres faz a diferença no ensino de qualidade. Eu até falo que esse colégio aqui para mim é um ambiente totalmente família, porque mesmo eu formando aqui, eu ainda continuo aqui e as amizades e os ensinamentos que eu aprendi aqui eu vou levar com certeza para o resto da vida. A escola é a terceira no Estado de Minas Gerais por ter seu projeto de educação para o trânsito aprovado pelo DETRAN Minas Gerais. Os alunos do ensino médio, ao final do curso, recebem o certificado da legislação reconhecido pelo DETRAN. Vale registrar que a escola é a pioneira em Santa Luzia a incluir a educação para o trânsito como disciplina em sua grade curricular. E assim, nesses 30 anos, o Instituto Educacional Santa Amélia tem caminhado na formação de cidadãos do bem para transformar nossa sociedade em um mundo melhor. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta. E você vai ficar conhecendo os belos pontos turísticos da cidade de Santa Luzia. Já já estaremos de volta. Há 21 anos, presente em Santa Luzia, o depósito Santo Antônio é referência em qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua casa, da construção aos pequenos reparos, com equipe experiente que apresenta soluções com qualidade, serviços com eficiência e transparência nas negociações. Exatamente com a seriedade que você merece. Depósito Santo Antônio. Soluções para a sua construção. Fone 36371316. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Em uma era de mudanças rápidas. Inovação e tecnologia são os fatores para vencer mercados cada vez mais competitivos. Enquanto existirem empreendedores acreditando que podem mudar o mundo, nós daremos os recursos para que isso aconteça. Há quase uma década, a Zetos oferece aos clientes mais do que conhecimento e ferramentas para a manutenção e o crescimento de seus negócios. Proporcionamos o verdadeiro retorno sobre o investimento em software de gestão com serviços especializados. Através de soluções acessíveis que abrangem as necessidades de agora e das projeções de um futuro, de crescimento e de novas oportunidades. Para a Zetos, software de gestão é uma solução definitiva. Porque empresas competitivas não podem tentar. Elas acertam. Zetos. Soluções em software e serviços especializados para diversos tipos de empresas. Como a sua. Um espaço amplo, aparelhos modernos e um ambiente muito agradável. Assim é a Academia Vida. Fruto de muita garra, empreendedorismo e determinação. Fundada em 2004, no coração de Santa Luzia, a Academia surgiu com uma proposta inovadora de prestação de serviços com foco na saúde e no bem-estar, no desenvolvimento humano e na dedicação absoluta. Hoje, a Academia Vida conta com as aulas de musculação e jump, horário estratégico de funcionamento, de 6 às 23 horas e os melhores profissionais do mercado, com a mais alta qualificação e especialização. Academia Vida. A melhor academia da região. Fone 3635-3392. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. E continuamos o nosso passeio hoje no Roteiro de Minas em Santa Luzia, na região metropolitana da capital. E agora você vai ficar conhecendo os pontos turísticos desta bela cidade que é Santa Luzia. Santa Luzia possui um patrimônio histórico muito interessante e bem preservado. A população tem papel fundamental nesta preservação, como podemos ver na Igreja Matriz de Santa Luzia. Erguida no alto da rua direita, onde é possível se ver de várias partes da cidade, tem no seu interior acabamento barroco, com algumas obras feitas por mestre Ataíde. Erguida pela Irmandade dos Negros nos primórdios do Arraial, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário possui um pequeno, mas rico acervo, em imaginário de madeira do século XVIII. Em 1755, sofreu várias alterações, até chegar ao seu aspecto atual. Seu interior é simples, possuindo um conjunto de talhas compostas por três retábulos, de notória influência neoclássica. De estrutura simples, a Capela do Senhor do Bonfim foi construída com a técnica do adobe, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Possui um único retábulo com características ornamentais do período rococó e neoclássico, consagrado ao Senhor do Bonfim. Em seu acervo, encontram-se imagens e alfaias do século XVIII. Edificado entre o final do século XVIII e início do século XIX, para abrigar a família do primeiro barão de Santa Luzia, o Solar da Baronesa hospedou, em 1881, Dom Pedro II e sua comitiva em viagem por Minas Gerais. Em seu interior, encontra-se decoração nos estilos rococó e neoclássico, além de um lindo retábulo consagrado à Nossa Senhora das Duas. E hoje você continua passeando conosco pela cidade de Santa Luzia, conhecendo as suas atrações turísticas e também a sua riqueza cultural. Nós vamos para os nossos comerciais e já já estaremos de volta. Há 21 anos, presente em Santa Luzia, o depósito Santo Antônio é referência em qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua casa, da construção aos pequenos reparos, com equipe experiente que apresenta soluções com qualidade, serviços com eficiência e transparência nas negociações. Exatamente com a seriedade que você merece. Depósito Santo Antônio, soluções para a sua construção. Fone 36371316. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Há 11 anos, presente em Santa Luzia, o supermercado Carajás é destaque na qualidade dos produtos e serviços, na inovação e no preço baixo. Com a premissa orientada para atender bem a todos os seus clientes, o supermercado adotou o conceito de vanguarda para padrões nacionais. No supermercado Carajás, você encontra produtos próprios de alto padrão na padaria e lanchonete, deliciosos pães, doces, bolos e tortas de dar água na boca. No açougue, você encontra carnes embaladas com diversos cortes, delícias para deixar o seu almoço ainda mais gostoso. No hortifruti, estão somente produtos selecionados, com altíssimo rigor. Uma variedade de frutas e orgânicos. Produtos exclusivos, como queijos e adega. Com a melhor carta de vinhos, você também encontra no supermercado Carajás. Supermercado Carajás. Tudo o que você precisa, pertinho de você. Fone 3637-0603. Avenida Brasília, bairro São Benedito, Santa Luzia. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aperto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, A Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. Em uma era de mudanças rápidas, inovação e tecnologia são os fatores para vencer mercados cada vez mais competitivos. Enquanto existirem empreendedores acreditando que podem mudar o mundo, nós daremos os recursos para que isso aconteça. Há quase uma década, a Zetos oferece aos clientes mais do que conhecimento e ferramentas para a manutenção e o crescimento de seus negócios. Proporcionamos o verdadeiro retorno sobre o investimento em software de gestão com serviços especializados. Através de soluções acessíveis que abrangem as necessidades de agora e das projeções de um futuro, de crescimento e de novas oportunidades. Para a Zetos, software de gestão é uma solução definitiva, porque empresas competitivas não podem tentar. Elas acertam. Zetos. Soluções em software e serviços especializados para diversos tipos de empresas, como a sua. E você continua conosco hoje no Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes e Televisão para todo o Estado de Minas Gerais. Estamos mostrando a cidade de Santa Luzia. E agora você vai ficar sabendo mais ainda sobre o turismo da cidade de Santa Luzia, esse patrimônio histórico belíssimo. Vamos ver. Denominado Muro de Pedras, o local foi palco da última batalha da Revolução Liberal de 1842, entre os liberais comandados por Teóflotone e os conservadores pelo Barão de Caxias. Ação que para um lado representou pacificação e para o outro o fim do ideal libertário. Área considerada de preservação histórica e ambiental. Abriga um mirante e um monumento a Caxias, erguido pelo exército no centenário da Revolução. O Mosteiro de Macaúbas foi erguido entre 1714 e 1770, por iniciativa de Félix da Costa, em Mitão Alagoano, como casa de recolhimento, sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição. Foi o primeiro colégio feminino da região, frequentado pelas filhas do contratador de diamantes, João Fernandes, com a lendária negra Chica da Silva. Em seu interior, encontramos um valioso acervo artístico e documental dos séculos XVIII e XIX, em capelas, pinturas, imagens e mobiliários. No mosteiro, pode-se saborear o vinho de rosas, licores e doces produzidos pelas freiras. O solar Teixeira da Costa foi erguido em meados do século XVIII, pelo vigário lusiense Manuel Pires de Miranda. Em 1840, foi adquirido pelos barões de Santa Luzia, funcionando como casa de São João de Deus. Em 1842, foi quartel-general de Teóflotone, durante a Revolução Liberal. No final do século XIX, até ser adquirido pela municipalidade, foi moradia do senador Manuel Teixeira da Costa e seus descendentes. Atualmente, abriga a Casa de Cultura e o Museu Aurélio Dolabella. O nosso museu foi fundado em 1972. Um grupo de senhoras teve a ideia de montar um acervo que já existia e colocá-los em salas. Então, desde 1972, a gente tem essa filosofia de preservar a história da cidade. A gente tem tudo aqui no museu. Mobiliários, santos, alfaias, quadros, bandeiras, louças, peças de barro, peças de escravos, cama, bordados, tudo contando um pouquinho da história de 320 anos da cidade de Santa Luzia. É uma das edificações mais importantes de Santa Luzia, pelo seu valor histórico, cultural e artístico. Até aqui, viajamos juntos, mas saímos cheios de história para contar. Santa Luzia, impossível de esquecer e fácil de se apaixonar. Bem, minha gente, tivemos o prazer hoje de mostrar no Roteiro de Minas a cidade de Santa Luzia, destacando o setor cultural, a sua economia e também a educação da cidade. Santa Luzia é uma bela cidade que cresce cada vez mais na região metropolitana de BH. A todos vocês, por todo o Estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, se Deus quiser, o Roteiro de Minas estará de volta, mostrando mais uma das nossas cidades mineiras. Tenham todos um excelente fim de semana e uma próxima semana de muita prosperidade. Até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus